Isso que o sol toca é o nosso reino. Algum dia, quando você for rainha... Cuidado, fruta! Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo. Alto! Caiam! E você não deu conta dele? Meninos! Amigas hoje. Porque eu tô treinando pra... É só, pelo menos eu já sei o que vou fazer da minha vida. Chega, vocês dois parou, já tá bom. E... Caiam! Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa! Suca! Vem me pegar se puder, cá! Gazelas, Kiara, eu vou pegar o Bunga! Ai, eu não acredito. É um dia de brincadeira e de... Só derrate toda preocupação. Uma boa e com razão. Chão. Se com tema, tem que arrancar. Não vem brincar. Pelo tempo, é um dia bonito demais. Se com tema, tem que arrancar. Faz o reino avançar. Faz o reino avançar. Faz o dia de lá, o dia bonito demais. Eu te peguei, Bunga! Ainda não! Peguei! Ela caiu sombria. Muito menos eu. É que... Eu posso quando o papo é a terra sombria. Sabe o que é meu Giz? Uou! Ah! Bunga! Suca! Suca! Ah, pena que não sobrou carne pra você. Já, já, já! Uma fruta do Baobá! Eu quero comer algo bem carnuto no almoço. Alguma... Pra onde ele foi? Do que é que está vindo? Falem! É isso que eu chamo de almoço. Junko, Chese, tragam ele pra mim. Rave, cabisa. Bunga, se li... Matata. Sai logo da... Do que eu sou capaz de... Ei! Bunga no chão! Peguem alguém do tamanho de vocês! Pega! Larguem ele! Acho que as i... Ia se viesse a terra sombria... Do medroso! Do medroso! Do medroso! Não! Rave, cabisa. O que? Uma... Kion! Como foi que você rugiu naquele chão? Foi impunga, acreditável! Rugido do Kion? Foi? Não, Rafiki. Com certeza ele não... Eu ouvi sim, mas é que... É uma gr... Acabou, Simba. Precisa contar pra ele. Mas Nala... Chegou a hora. Hora de quê? Filho, vamos conversar. Oh, eu já sei tudo dessa história melosa. É mesmo? A gente ouviu seu rugido. Diferente? Diferente, você diz. Dos ancestrais! Quando você ou você... O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kion. Ele vai tornar você o... Não, não, sim. A guarda do leão? O que é isso? Ah, tá bem. Vai lá! Conta pra mim! É um bando de... Eu nunca entrei aqui. Pai, que lugar é... A guarda do leão. Eles deviam fazer uma... Sim! Hum, já melhorou muito. Já chega de tanto segredo assim. Vai, me conta de uma vez. E defende o ciclo da vida. Ser do mais rápido, do mais forte e de melhor visão das... Sempre. Infelizmente, meu filho... O seu avô, Mufasa... Tinha a sua idade. Dom do rugido. O rugido fez o escape. Ele começou a achar que ele deveria ser o rei. Em vez de dar-se a destronar o Mufasa. Quando a guarda do leão... Para destruir a guarda do leão. O poder do rugido... Completamente. O rugido é um dom muito poderoso. Paldades cruéis. Eu nunca serei... Você é o líder da nova... Da nova guarda do leão, é você? É sim, Caillon. Legal! Mas a tarefa vai se reunir o mais corajoso. O mais... Pode deixar você... Aqui! Bunga! Creditável! Melhores leões da Alcatéia pra guarda. Espero. Uau! Eu, líder da guarda... Caillon! Caillon! É! Ah! Dá pra parar de me jogar... Hakuna Matata, Bunga! An... Papai disse que a guarda do leão precisa do... Que eu vou convidar o animal mais corajoso do reino primit... Eu posso não ser... O maior hotel que nem de ninguém. Eu sei, Bunga! É por isso que eu... Eu ajudo de pedra, incêndio, inundações... Eu ficaria do lado... Poder pedir que se junte à guarda do leão. Como é que é? Se juntar à guarda do leão. Suca! Sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba. Parece a Zuri, amiga da Kiara. Guarda do leão ao resgate! Quietinha, Zuri! Estou presa! Ai, você não estaria presa se não... Ah, elas não vão ficar brilhantes. Numa bolsa! A gente ajudava o Simba a tirar as carras... Claro que eu sei! Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria... Um, dois... Um, dois... O quê? Bunga! Ah, insetos rastejões! Restaurante! Ah, legal, Bunga. Você já fez salvamentos de... O que que foi? Ah, eu quebrei uma... Carboa. Ah, oi, Kiara. Você achou muitas gaz... E depois caiu de cara... Juntos! Ah, então... Tem mais um? Ah, tira! Tira de mim! Oh, turma! Pessoal! Escuta só... A guarda do leão! Guarda do leão? Protege as terras do reino e defende o ciclo da vida. Acreditável! Como é que é você e o... Ele me mandou reunir os melhores das terras do reino... Perigoso! É pior do que isso, Pumba! Está... Trabalho! Che, Bunga, não sei... Amigo, você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna... Hakuna Matata, Tchuchimão. Isso... O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? Que pergunta... Zom, zom, zom! Zom, zom, zom! Pra todo mundo sem exce... Zom, zom, zom! E não se incomode se a... Zuka Zama, zom, zom! Apareça... Como uma abelha voando pelas árvores... Zuka Zom! Zuka Zama, zom, zom! Zuka Zama, zom! E melhor... Zuka Zama, zom, zom, zom! Se abciga então... Zuka Zama, zom, zom, zom! Zuka Zuka! De surpresa! Zama, zama! Zama, zom, zom, zom! Zuka Zama, zom! Vai, vai, vai! Zom, zom, zom! Uma abelha, uma be... Zuka Zama, zom, zom, zom! Zuka Zama, zom, zom! Zuka Zama, zom, zom, zom! Zama, eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão. Corajoso, sim. Corajoso a ponto de fazer besteira. O Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou. Oh, Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Por favor, vamos voltar à rocha do rei. Agora precisa ser unida. Por quê? Bem, a culpa é toda de vocês dois. Caiam, não foi tipo assim, um rugido normal. E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens. E nosso humilde covil úmido. Janja? Está procurando carniça? Não, mas não conseguiu estragar nosso almoço. Mandou o Caion reunir uma nova... O leão acabou depois do Scar... Arô, é claro o quê? Não sabe das histórias do reino. Pelo menos, é. O quê? Um leão aqui? É! A guarda do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Caion falando. Sim. A guarda do leão do Caio ganhar a confiança das terras... Ah! Terra sombria. Eu falei que, com a guarda, pegar os bichos que quisermos para comer... E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta. Tu desce a ideia? Pois é, manadas de animais. Hebreias se espaldarás. Hienas se abutrem. Sois... O Papo de Ciclo da Vida... Ah-ah! Ah-ah-ah-ah! Ah-ah-ah! 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 Pra atacar, nós só temos pra atacar A notícia está morrendo A notícia está morrendo A notícia está morrendo Pra atacar Ter o que as morderas Alvo à vista E aí, Anno? Oi, Kion. Que bom ver você. Oi, Zebo. Oi, pessoal. Quem quer escorregar? Pegada no capricho. Tu é Indique Moco. Oh, não! Agora não, bunda. Eu tô com pressa. O quê? Por quê? Olha. Opa, Indique! Pule, pula! Mandou bem, Bast. Legal. Não quis ser má quando disse que ficam engraçados coçando a ca... Oi, gente. Ajuda. O que que tá pegando, Kion? É que nóis rápida e de melhor visão das terras do reino. É por isso que eu pego as terras do reino e defender o ciclo da vida. Não tinha um suricato. Nada pessoal, bunda. Logo vi. São sempre os leões que acabam ali da equipe, Kion. Pode apostar suas pintas. Razão. E você? É pra ser o mais feroz? Mostra o rugido, Kion. Mostra o rugido. Tô por causa do seu rugido. Espera. Rugido. Ah, é verdade. Você tem que mostrar. Ok, tá bom. Eu mostro o rugido. Licença. Cuidado. Então, esse é o rugido. Foi bem... diferente. É um rugido. Não foi o rugido. Isso foi... Pai, o que eu disse? Muito obrigado, Kiara. Pai. Obrigado, minha princesa. Pai! Você pediu ao Bunga que fosse da guarda do leão? Eu estou falando com meus amigos sobre isso. Seus amigos? Carar com seus amigos? Não estou brincando, pai. Meus amigos... Olo tem a melhor visão. E o mais corajoso... Leões. Acha mesmo que uma guarda do leão com a... Me escute. A guarda do leão não é uma brincadeira entre a... De quem estiver na equipe. Por favor, Kion. Pai, seriamente. Tão seriamente quanto Kiara. Mas eu levei tudo muito a sério. Zinho. Nada. E sempre contra o vento, para não sentirem... A gente vai atacá-las? Não. O ciclo da vida em equilíbrio. Se acabarmos com as gazelas só para prender... O que o Mezingo está fazendo ali? Mienas! E o Jan já está liderando elas. Tenho a impressão de que eles vão aprontar... Para vigiar. Tá bem, Kiara. Toma cuidado. Todos. Mas agora, talvez os melhores não... Mais... Mais... Precisão... Mais... Então... Recorrer... Preciso de... Não foi... Com meus amigos... Sim... Kion. Sim, Kion. Eu sou o seu avô. Observando você. Está prestes a embarcar. Eu não sei se o papai vai me deixar liderar a... Simba está preocupado. Mas ele se preocupa... Sempre será fácil. Então... Talvez... Controlar... Primeiro é super alto. E depois é só... Do Kion. Confie nos instintos. Bem... Até o fim das terras. Confiar nos instintos. Só começou... Os do Japão saber... Qual a hora de aço... A hora de algo... Eu já tomei minha decisão... Agora é a hora... Sim. Cai... O que avisa as hienas... Qual é o próximo alvo. Mis gazelas... Já deveria ser suficiente... Para todos eles. A manada está morta. O quê? Não. Eles não entram por comida. Eles querem jogar... As terras do reino no ca... A gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não... Rápida... O mais forte... E o de melhor visão das terras... As hienas fedorentas. Calminha, Bunga. O plano... Quer dizer... Se todos vocês quiserem... Caiam. Bunga. Pule. Você... Você tem a melhor visão. Forte. Nós somos a guarda do leão. Por que a Tifu está demorando tanto? O papai precisa de... Tifu... A guarda do leão defende! Suca essa mão! Procurando alguma coisa, penugem? Quem é que corre mais rápido do que eu? Entenderam? Vai, Bunga! Passando! Jovem! É do leão do Kyle? Ha, ha! Ele... Que horrível! Na logo a dela! Eu sou a mais rápida! Mas o que que eu faço? Deixa comigo, Kyle! Dessa vez, o seu amigo... Atrás daquela pedra! Ah! Não consigo chegar mais... Uh! Ha! Usama! Fique, Kiara! Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga! Pode ser fe... A Kiara tá salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe! Papai! Que raio! E o que tava fazendo quando escolheu eles? É melhor vocês, seus amigos, irem embora... Defendemos o ciclo da vida! Você e sua turma... Da próxima! Não será tão fácil! Ele está pronto! Chegou! Chegou a hora... Hora... Por isso que o sol toca é o nosso reino. Algum dia, quando você for rainha... Cuidado, fruta! Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo. Alto! Caiam! E você não deu conta dele. Meninos! Amigas hoje. Porque eu tô treinando pra... É só, pelo menos eu já sei o que vou fazer da minha vida. Chega, vocês dois parou, já tá bom. E... Caiam! Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa! Suca! Vem me pegar se puder, cara! Das elas, Kiara, eu vou pegar o Bunga! Ai, eu não... É um dia de brincadeira e de... Só derrante toda a preocupação. Uma boa e com razão. Chão. Se com tema, tem que arrancar. Tu vem brincar. Pelo dia, é um dia bonito demais. Se com tu! Eu te peguei, Bunga! Ainda não... Peguei! Ah, ela caiu sombria. Muito menos eu. É que... Meu p... Oso quando o Papa aterra sombria. Sabe o que é magista? Uou! Ah! Bunga! Ah! Jumbo! 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 Ah, pena que não sobrou carne pra você. Já, já, já! Uma fruta do Baobá! Eu quero comer algo bem carnudo no almoço. Alguma... Pra onde ele foi? Do que é que está feito? Falem! É isso que eu chamo de almoço. Jumbo! Chese! Traga-o ele pra mim. Rave, cabisa! Bunga! Se li... Matata! Sai logo do que eu sou a capa de mim! Ei! Bunga no chão! Peguem alguém do tamanho de vocês! Pega! Larguem ele! Acho que as i... E se viesse a terra sombreia? Do medroso! Do medroso! Do medroso! Não! Rave, cabisa! O que? Mãe, Kion! Como foi que você rugiu naquele chão? Foi impunga, acreditável! Rugido do Kion? Foi! Não, Rafiki! Com certeza ele não... Eu ouvi sim! Mas é que... É uma... Acabou, Simba! Precisa contar pra ele! Mas, Nala... Chegou a hora! Hora de quê? Filho, vamos conversar! Oh! Eu já sei tudo dessa história melosa! É mesmo! A gente ouviu seu rugido! Diferente? Diferente, você diz! Dos ancestrais! Quando você ou você... O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kion! Ele vai tornar você o... Não, não, Simba! A guarda do leão? O que é isso? Ah, tá bem! Vai lá! Conta pra mim! É um bando de... Eu nunca entrei aqui! Pai, que lugar é... Está a guarda do leão! Eles deviam fazer uma... Sim! Hum, já melhorou muito! Já chega de tanto segredo assim! Vai, me conta de uma vez! E defende o ciclo da vida! Ser do mais rápido, do mais forte e de melhor visão das... Sempre! Infelizmente, meu filho... Do seu avô, Mufasa, tinha a sua idade... Tom do rugido! O rugido fez o escape! Ele começou a achar que ele deveria ser o rei! Em vez de dar-se a destronar o Mufasa! Quando a guarda do leão... Para destruir a guarda do leão... O poder do rugido... Completamente! O rugido é um tão muito poderoso... Paldades cruéis! Eu nunca serei... Você é o líder da nova... Da nova guarda do leão, é você! É! Sim, Caio! Legal! Mas... A tarefa vai ser reunir o mais corajoso... O mais... De... Pode deixar! Você... Aqui! Bumba! Creditável! Melhores leões da Alcateia pra guarda! Espera! Uau! Eu! Líder da guarda... Caio! Caio! É! Dá pra parar de me jogar! Hakuna Matata, Bunga! Papai disse que a guarda do leão precisa do... Que eu vou convidar o animal mais corajoso do reino primitivo! Eu posso não ser o maior hotel que nem de ninguém! Eu sei, Bunga! É por isso que eu... Eu ajudo de pedra, incêndio, inundações... Eu ficaria do... Poder pedir que se junte à guarda do leão! Como é que é? Se juntar à guarda do leão! Succas! Sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba! Parece a Zuri, amiga da Kiara! Guarda do leão ao resgate! Quietinha, Zuri! Estou presa! Ai, você não estaria presa, senão... Ah, elas não vão ficar brilhantes! Numa bolsão! A gente ajudava o Simba a tirar as garras... Claro que eu sei! Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria... Três... Um... Dois... O quê? Bunga! Ah, insetos rastejões! Restaurante! Ah, legal, Bunga! Você já fez salvamentos de... O que que foi? Ah, eu quebrei uma... Carboa! Ah, oi, Kiara! Você achou muitas gase... E depois caiu de cara... Juntos! Ah, então tem mais um! Ah, tira! Tira de mim! Oh, turma! Pessoal! Escuta só a guarda do leão! Guarda do leão? Protege as terras do reino e defende o ciclo da vida! Acreditável! Como é que é você e o... Ele me mandou reunir os melhores das terras do reino! Perigoso! É pior do que isso, Pumba! Está trabalho! Che, Bunga! Não sei, nego! Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna? Hakuna Matata, Tio Timão! Isso, isso... O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? Que perguntar! Zom, zom, zom! Zom, zom, zom! Pra todo mundo sem esse... Zom, 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 zom! E não se comode se a... Zom, 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 zom! Apareça... Zom! Como uma abelha voando pelas árvores! Zou, zom, zom! Zou, zom, zom, zom! O meu é melhor! Zou, zom, zom, zom! Zou, zom, zom! Se aviciga então! Zou, zom, 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 zom! Zou, 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 zom! De surpresa! Zama, 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 zom, zom, zom! Zou, zama, zom, zom! Vai, vai, vai! Zom, zom, zom! Uma abelha, uma abelha! Zou, zom, zom, zom! Zou, zom, zom! Zou, zom, zom, zom! Eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão. Corajoso, sim. Corajoso a ponto de fazer beste... O Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou. Oh, Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Por ir, vamos voltar à rocha do rei. Agora... Precisa ser unida. Por quê? Bem, a culpa é toda de vocês dois. O Kion não foi, tipo assim, um rugido normal. E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens. E nosso humilde covil úmido. Janja? Está procurando carniça? Não, mas conseguiu estragar nosso almoço. Mandou o Kion reunir uma nova... Do leão acabou depois do escar... Arô, é claro que... Não sabe das histórias do reino. Pelo menos será. O quê? Um leão aqui? Morre de rir? É o leão! A guarda do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Kion falando. Sim. A guarda do leão do Kion ganhar a confiança das terras... Terra sombria. Eu falei que... Como a guarda pegar os bichos que quisermos para comer? E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta. Tu desce a ideia. Você é manadas de animais. Ébria se espaltará. Hienas e abutres. Sois o papo de ciclo da vida. Há 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 Nós só temos que aproveitar Bem, parceiros, cheguem mais Nossa chance vai ser Vão logo acostar pra atacar Nós só temos pra atacar A noite está pra morre em nada A noite está pra atacar Taro que as mordeu Alvo à vista E aí? Oi, Kion Que bom ver você Oi, Zebo Oi, pessoal Quem quer escorregar? Pegada no capricho Tu é Indicomoco Oh, não Agora não, Bundo Eu tô com pressa Por quê? Por quê? Pare Pule Pula Mandou bem, Best Legal Não quis ser má Quando disse que ficam engraçados Escoçando a cabeça Oi, gente Ajuda O que que tá pegando, Kion? É que noite rápida E de melhor visão das terras do reino É por isso que eu Nas terras do reino E defender o ciclo da vida Não tinha um suricato Nada pessoal, Bundo Logo vi São sempre os leões Que acabam ali da equipe, Kion Pode apostar suas pintas Razão E você? É pra ser o mais feroz? Mostra o rugido, Kion Mostra o rugido Tô por causa do seu rugido Espera Rugido É verdade Você tem que mostrar Ok, tá bom Eu mostro o rugido Licença Cuidado Pedé Então Esse é o rugido Foi bem Diferente É um rugido Não foi rugido Isso foi Pai O que eu disse Muito obrigado, Kiara Pai Obrigado, minha princesa Pai Se pediu ao Bunga Que fosse da guarda do leão Com meus amigos Sobre isso Seus amigos? Car com seus amigos? Não estou brincando, pai Meus amigos Ono tem a melhor visão E o mais corajoso Leões Acha mesmo que uma guarda do leão Me escute A guarda do leão Não é uma brincadeira Entre quem estiver na equipe Por favor, Kion Seriamente Tão seriamente quanto Kiara Mas eu levei tudo muito a sério Zinho Nada E sempre contra o vento Pra não sentirem A gente vai atacá-las? Não O ciclo da vida em equilíbrio Se acabarmos com as gazelas Só pra prender O que o mezingo tá fazendo ali? Hienas E o Jan já tá liderando Elas Tenho a impressão De que eles vão aprontar E pra vigiar Tá bem, Kiara Toma cuidado Todos Mas agora Talvez os melhores não Mas Precisam Mas Então Recorrer Preciso de Não foi Ien Com meus amigos Ien Kion Sim, Kion Eu sou o seu avô Observando você Está prestes a embarcar Eu não sei se o papai vai me deixar liderar Ien Ien Está preocupado Mas ele se preocupa Sempre será fácil Então Talvez Controlar Primeiro é super alto E depois é só No Kion Confie nos instintos Bem Até o fim das terras Confiar nos instintos Só começou Todos já vão saber Qual a hora de aço A hora de algo Eu já tomei minha decisão Agora é a hora Sim O que avisa as hienas Qual é o próximo alvo Escazelas Já deveria ser suficiente Para todos eles A manada está morta O que? Não Eles não entram por comida Eles querem jogar as terras do reino no caos Da gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não é rápida O mais forte E o de melhor visão das terras Das hienas fedorentas Calminha, Bunga Plano Quer dizer Se todos vocês quiser Caiam Bunga Pule Você Você tem a melhor visão Forte Nós somos a guarda do leão Por que a Tifu Está demorando tanto O papai precisa de Tifu A guarda do leão defende Pucas a mão Procurando alguma coisa, penugem? Quem aqui corre mais rápido do que eu? Entenderam? Vai, Bunga Passando Dando o leão do Kion Ele Que horrível A logo dela Eu sou a mais rápida Mas o que eu vou Deixa comigo, Kion Dessa vez O seu amigo Atrás daquela pedra Não consigo chegar Mas Usava Agora Se me dá licença Valeu, Bunga Pode ser A Kiara está salva Ótimo Manda eles se juntarem Mamãe Papai E o que estava fazendo Quando escolheu eles É melhor você e seus amigos Irem embora Defendemos o ciclo da vida Você e sua turma Esse é o giro Resolveram A próxima Não será tão fácil Ele está pronto Chegou Chegou a hora Ora Isso que o sol toca É o nosso reino Algum dia Quando você for rainha Cuidado Eu e o Bunga Estamos brincando de baobabo Tô alto Kion E você não deu conta dele Meninos Amigas hoje Porque eu Tô treinando pra É só Pelo menos Eu já sei o que vou fazer Da minha vida Chega Vocês dois Parou Já tá bom Pra onde fugir Bunga Você que pensa Suca Vem me pegar se puder Das elas, Kiara Eu vou pegar o Bunga Ai, eu não até É um dia de brincadeira E de saudade Toda preocupação Uma boa e com razão Chão Vem brincar Oh, 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 oh Pelas três Dia é um dia bonito demais Quase Conchou Oh, 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 oh Faz o reino avançar Oh, 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 oh Faz o dia um dia bonito demais Eu te peguei, Bunga Ainda Peguei Oh, ela caiu Sombria Muito menos eu É que Meu Poso quando o Papa é a terra sombria Sabe o que é machista Bunga 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 Oh, pena que não sobrou carne pra você Já, já Uma fruta do Baobá Eu quero comer algo bem carnudo no almoço Alguma... Pra onde ele foi? Bunga O que é que está fazendo? Falem É isso que eu chamo de almoço Junko Cheze, tragam ele pra mim Rave cabiza Bunga Se li... Matata Sai logo da... Do que eu sou a capa Ei Bunga no chão Peguem alguém do tamanho de vocês Pega! Larguem ele Acho que as i... Ia se viesse a terra sombria Do medroso Do medroso Do medroso Não Rave cabiza O que... Mãe Kion Como foi que você rugiu daquele... Bunga Acreditável O rugido do Kion? Foi Não, Rafiki Com certeza ele não... Eu ouvi sim Mas é que... É uma... Acabou, Simba Precisa contar pra ele Mas Nala Chegou a hora Hora de quê? Filho Vamos conversar Eu já sei tudo dessa história melosa É mesmo A gente ouviu seu rugido Diferente? Diferente você diz Dos ancestrais Quando você é um você O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kion Ele vai tornar você o... Não, não, sim A guarda do leão? O que é isso? Ah, tá bem Vai lá, conta pra mim É um bando de... Eu nunca entrei aqui Pai, que lugar é... Está a guarda do leão Ah, eles deviam fazer uma... Ah, sim Ah Hum, já melhorou muito Já chega de tanto segredo assim Vai, me conta de uma vez E defende o ciclo da vida Segundo mais rápido Do mais forte E de melhor visão da... Sempre Infelizmente, meu filho Do seu avô, Mufasa Tinha a sua idade Dom do rugido O rugido fez o ska Ele começou a achar que ele deveria ser o rei Em vez de dar-se a destronar o Mufasa Quando a guardido Para destruir a guarda do leão O poder do rugido Completamente O rugido é um dom muito poderoso Maldades cruéis Eu nunca serei Você é o líder da nova Da nova guarda do leão É você É sim, Caio Legal Mas A tarefa vai ser reunir o mais corajoso O mais De... Pode deixar Você Aqui Bunga Increditável Melhores leões da Alcateia Para a guarda Espero Uau Eu Líder da guarda Caio Caio É Dá para parar de me jogar Hakuna Matata Da Bunga Papai disse que a guarda do leão Precisa do que eu vou convidar o animal mais corajoso do reino Caio Eu posso não ser o maior hotel que nem de ninguém Eu sei, Bunga É por isso que eu... Eu ajudo de pedra, incêndio, inundações Eu ficaria do lado... Poder pedir que se junte a guarda do leão Como é que é? Se juntar a guarda do leão Sucas Sabendo da guarda do leão? Esperar para contar para o tio Timão e para o tio Pumba Parece a Zuri, amiga da Kiara Guarda do leão, resgate Quietinha, Zuri Estou presa Ai, você não estaria presa, senão... Ah, elas não vão ficar brilhantes Numa bolsa A gente ajudava o Simba a tirar as garras Claro que eu sei Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria Três Um Dois O quê? Bunga Ah, insetos rastejões Restaurante Ah, legal, Bunga Você já fez salvamentos de... O quê que foi? Ah, eu quebrei uma árboa Ah, oi Kiara Você achou muitas gase... E depois caiu de cara... Juntos E também tem mais um Ah, tira, tira de mim Oh, turma, pessoal, escuta só a guarda do leão Guarda do leão? Protege as terras do reino e defende o ciclo da vida Increditável Como é que é você e o Belli? Me mandou reunir os melhores das terras do reino Perigoso É pior do que isso, Pumba Está no trabalho Che, Bunga Não sei, Nego Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna Hakuna Matata, Tio Timão Isso, isso O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? Que perguntar Zuka Zama 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 Zuka Zama 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 Z Voltar a rocha do rei Agora precisa ser unida Por que? Bem, a culpa é toda de vocês dois Caiam, não foi tipo assim Um rugido normal E aquelas nuvens Agora também tem medo de nuvens E nosso humilde covil úmido Janja? Tá procurando carniça? Não, mas conseguiu estragar nosso almoço Mandou o Caion reunir uma nova Do leão acabou depois do Scar Arô, é claro que Não sabe das histórias do reino Pelo menos era O que? Um leão morre? A quarta do leão pode ser péssima notícia Para não ouvir o Caion falando Sim A quarta do leão do Caio Ganhar a confiança das terras Terra sombria Eu falei que Com a guapa Pegar os bichos que quisermos para comer E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão Fique pronta Tu desce a ideia Pois é, manadas de animais Hebreia se espaldará Hienas se abutrem Sois O Popo de Ciclo da Vida O Caio não manda na gente Nem Nós só temos que aproveitar O ciclo Ha 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 Se afastou, mas só que isso depende Atacar, nós só temos que aproveitar Bem, parceiros, cheguem mais Nossa chance vai ser Vão logo acostar pra atacar Nós só temos pra atacar A noite está pra morrer A noite está pra matar Taro que as mordeus Alvo à vista E aí, Anno? Oi, Kion Que bom ver você Oi, Zebo Oi, pessoal Quem quer escorregar? Pegada no capricho Tu é Indique Moco Oh, não Agora não, Punga Eu tô com pressa Quê? Por quê? Parece Oh, vai sim Pule, pula Mandou bem, Best Legal Não quis ser má quando disse que ficam engraçados coçando a ca... Oi, gente Ajuda O que que tá pegando, Kion? É que nós é rápida e de melhor visão das terras do reino É por isso que eu quero as terras do reino e defender o ciclo da vida Não tinha um suricato Nada pessoal, Bunga Logo vi São sempre os leões que acabam ali da equipe, Kion Pode apostar suas pintas Razão E você? É pra ser o mais feroz? Mostra o rugido, Kion Mostra o rugido Tô por causa do seu rugido Espera Rugido Ah, é verdade Você tem que mostrar Ok, tá bom Eu mostro o rugido Ah, ah Licença Cuidado Então, esse é o rugido Foi bem... diferente É um rugido Não foi o rugido Isso foi... Pai O que eu disse? Muito obrigado, Kiara Pai Obrigado, minha princesa Pai Se pediu ao Bunga que fosse da guarda do leão Estou falando com meus amigos sobre isso Seus amigos? Carar com seus amigos? Não estou brincando, pai Meus amigos... Olo tem a melhor visão E o mais corajoso... Leões Acha mesmo que uma guarda do leão com a... Me escute A guarda do leão não é uma brincadeira Entre quem estiver na equipe Por favor, Kion Seriamente Tão seriamente quanto Kiara Mas eu levei tudo muito a sério Zinho Nada E sempre contra o vento Pra não sentirem A gente vai atacá-las? Não O ciclo da vida em equilíbrio Se acabarmos com as gazelas Só pra prender O que o mezingo tá fazendo ali? Hienas E o Janja tá liderando Elas Tenho a impressão de que eles vão aprontar E pra vigiar Tá bem, Kiara Toma cuidado Todos Mas agora Talvez os melhores não Mas Precisam Mas Então Recorrer Preciso de Não foi Com meus amigos Sim Kion Sim, Kion Eu sou o seu avô Observando você Está prestes a embarcar Eu não sei se o papai vai me deixar liderar A Simba está preocupado Mas ele se preocupa Sempre será fácil Então Talvez Controlar Primeiro é super alto E depois é só Do Kion Confie nos instintos Bem Até o fim das terras Confiar nos instintos Só começou Todos já vão saber Qual a hora de aço A hora de algo Eu já tomei minha atenção Agora é a hora Sim Temos que avisa as hienas Qual é o próximo alvo Miss Gazelas Já deveria ser suficiente Para todos eles Não É a manada estar morta O quê? Não Eles não Não entram por comida, eles querem jogar as terras do reino no ca... A gente? Mas e o que o Semba disse? E daí que não é rápida, o mais forte e o de melhor visão das terras das hienas fedorentas. Calminha, Bunga. Plano. Quer dizer, se todos vocês quiserem... Caiam. Bunga. Pule. Você. Você tem a melhor visão. Forte. Nós somos a guarda do leão. Por que a Tifu tá demorando tanto? O papai precisa de... De... A guarda do leão deve... Ah! Suca, Zana! Ah! Procurando alguma coisa, Pelugem? Quem é que corre mais rápido do que eu? Entenderam? Ah! E... Vai, Bunga! Passando! Jovem. É do leão do Kion? Ha, ha! Ele... Que horrível! Tá logo até ela! Eu sou a mais rápida! Mas o que que eu... Deixa comigo, Kion! Dessa vez, o seu amigo... Atrás daquela pedra! Ah! Não consigo chegar, mas... Uh! Ha! Osama! E aí, Kiara! Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga! Pode ser fe... A Kiara tá salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe! Papai! E o que tava fazendo quando escolheu eles? É melhor vocês, seus amigos, irem embora! Defendemos o ciclo da vida! Você e sua turma... Turma! Esse é o Gito! Resolveram? A próxima não será tão fácil! Haha! Ele está pronto! Chegou! Chegou a hora! Ora! Isso que o sol toca... É o nosso reino! Algum dia, quando você for rainha... Cuidado! Brutai! Eu e o Bunga estamos brincando de baobabo! No alto! Kion! E você não deu conta de... Meninos! Amigas hoje! Ha! Porque eu... Tô treinando pra... Pelo menos, eu já sei o que vou fazer da minha vida! Chega! Vocês dois parou! Já tá bom! Calhão! Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa! Suca! Vem me pegar se puder, cara! Gazelas, Kiara! Eu vou pegar o Bunga! Ai, eu não até... É um dia de brincadeira e de... Só derrete toda preocupação! Uma boa e com razão! Uhu-uh-uh! Chão! Uhu-uh-uh! Uhu-uh-uh! Sim! Sim, com demais! Tem que arrancar! Oh-oh-oh! Tem que brincar! Tem que mostrar! Dia é um dia bonito demais! Vamos embora! Quero? Ah-oh-oh-oh! Oh-oh-oh! Oh-oh-oh! O reino avançar! Oh-oh-oh! Pois é que dirá um dia bonito demais! Eu te peguei, Bunga! Ainda não! Peguei! Oh! Ela caiu sombria! Muito menos eu! É que... Meu pa... Uso quando o papo é a terra sombria! Sabe o que mais disse? Uou! Ahn? Bunga! Hehehe! Ahn? Fulpa! Fulpa! Pena que não sobrou carne pra você! Ja! 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 Uma fruta do Baobá! Eu quero comer algo bem carnudo no almoço! Alguma... Pra onde ele foi? Do que é que está feito? Falem! É isso que eu chamo de almoço! Junko! Chese! Tragam ele pra mim! Ha-ha-ha! Rave cabiza! Bunga! Se li- Matata! Sai logo da- Do que eu sou a capaí! Ei! Bunga no chão! Peguem alguém do tamanho de vocês! Pega! Larguem ele! Acho que as i- É inacreditável! O rugido do Kion? Foi? Não, Rafiki. Com certeza ele não... Eu ouvi sim, mas é que... É uma gr... Mas Nala... Chegou a hora. Hora de quê? Filho, vamos conversar. Eu já sei tudo dessa história melosa. É mesmo. A gente ouviu seu rugido. Diferente? Diferente, você diz, dos ancestrais. Quando você ou você... O quê? Quer dizer que foi isso que... Mas é um grande dom, Kion. Ele vai tornar você o... Não, não, sim. A guarda do leão? O que é isso? Ah, tá bem. Olá! Conta pra mim! É um bando de... Eu nunca entrei aqui. Pai, que lugar é esse? A guarda do leão. Eles deviam fazer uma... Sim! Hum, já melhorou muito. Já chega de tanto segredo assim. Vai, me conta de uma vez. E defende o ciclo da vida. Ser... Do mais rápido. Do mais forte. E de melhor visão das... Sempre. Infelizmente, meu filho... Do seu avô, Mufasa. Tinha a sua idade. Dom do rugido. O rugido fez o escar... Ele começou a achar que ele deveria ser o rei. Em vez de dar-se a destronar o Mufasa. Quando aguardou... Para destruir a guarda do leão. O poder do rugido. Completamente. O rugido é um tão muito poderoso. Maldades cruéis. Eu nunca serei... Você é o líder da nova... Da nova guarda do leão. É você? É... Sim, Caio. Legal! Mas... A tarefa vai ser reunir o mais corajoso. O mais... Ti. Pode deixar. Você é... E... Bunga... Creditável! Melhores leões da Alcateia pra guarda. Espera. Uau! Eu! Líder da guarda... Caio! Caio! É! Ah! Dá pra parar de me jogar. Hakuna Matata, Bunga. An... Papai disse que a guarda do leão precisa do... Que eu vou convidar o animal mais corajoso do reino primente. Eu posso não ser... O maior hotel que nem de ninguém. Eu sei, Bunga. É por isso que eu... Eu ajudo de pedra, incêndio, inundações. Eu ficaria do lado... Poder pedir que se junte à guarda do leão. Como é que é? Se juntar à guarda do leão. Suca! Sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba. Parece a Zuri, amiga da Kiara. Guarda do leão ao resgate! Quietinha, Zuri. Estou presa! Ah, e você não estaria presa se não... Ah, elas não vão ficar brilhantes. Numa bolsão, a gente ajudava o Simba a tirar as garras... Claro que eu sei. Se não fosse pela gente, seu pai ainda estaria... Um... Dois... Uau! O quê? Bunga! Ah! Incentos rastejões! Restaurante! Ah! Tá legal, Bunga. Você já fez salvamentos de... O quê que foi? Ah! Eu quebrei uma... Carboa! Ah! Oi, Kiara! Você achou muitas gase... E depois caiu de cara... 200! Ah! E também tem mais um! Ah! Tira! Tira de mim! Oh! Oh, turma! Pessoal! Escuta! Só! Guarda do leão! Guarda do leão? Protege as terras do reino... E defende o ciclo da vida! Acreditável! Como é que é, você e o Belly? Me mandou reunir os melhores das terras do reino! Perigoso! É pior do que isso, Pumba! Está trabalho! Che, Bunga! Não sei, nego! Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna? Hakuna Matata, Tchuchimão! Isso... O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? O que é Zuka Zama? Que pergunta... Zom, zom, zom! Zom, zom, zom! Pra todo mundo sem esse... Zazama, zom, zom, zom! E não se comode se a... Zuka Zama, zom, zom, zom! Apareça! Zom! Como uma abelha voando pelas árvores! Zuka Zama, zom! Zuka Zama, zom, zom zom! O que é melhor! Zuka Zama, zom, zom, zom! Chave e siga então! Zuka Zama, zom, zom! Zsa! Zuka Zuka! De surpresa! Zaba, za... Zama, zong, zom, zom! Zuka Zama, zom! Vai vai vai! Zom, zom, zom! Uma velha, uma bel... Zuka Zama, zom, zom, zom! Zuka Zama, zom, zom! Zuka Zama, zom, zom. Eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão. Corajoso, sim. Corajoso a ponto de fazer besteira. O Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou. Oh, Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Vamos voltar à rocha do rei. Agora precisa ser unida. Por quê? A culpa é toda de vocês dois. O Cáion não foi tipo assim, um rugido normal. E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens. E nosso humilde covil úmido. Já, já? Tá procurando carniça? Não, mas conseguiu estragar nosso almoço. Mandou Cáion reunir uma nova... O leão acabou depois do escar... Arô, é claro que não sabe das histórias do reino. Pelo menos, será. O quê? Um leão? Morre de rir? É o único... Guarda do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Cáion falando. Sim. A guarda do leão do Cáion ganhar a confiança das terras... Terra sombria. Eu falei que, com a guarda, pegar os bichos que quisermos para comer. E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta. Tu desce a ideia. Pois é, manadas de animais. Hebreias se espaldarar. Hienas se aputre. Sois o Papo de Ciclo da Vida. O Cáion não manda na gente. Nós só temos que aproveitar o Ciclo. Desafastar, mas só que isso depende. Atacar, nós só temos que aproveitar. Bem, parceiros, cheguem mais. Nossa chance vai ser. Vão logo acostar para atacar. Nós só temos que aproveitar. A noite está em um atletista. Terra o que as mordeu. Alvo à vista. E aí, An! Oi, Cáion. Que bom ver você. Oi, Zebra. Oi, pessoal. Quem quer escorregar? Pegada no capricho. Tu é Indique Moco. Oh, não! Agora não, bunda. Eu estou com pressa. Por quê? Por quê? Parece. Opa, Indy! Pule, pula! Mandou bem, Bast. Legal. Não quis ser má quando disse que ficam engraçados coçando a ca... Oi, gente. Ajuda. O que que está pegando, Cáion? É que nós é rápida e de melhor visão das terras do reino. É por isso que eu pego as terras do reino e defender o ciclo da vida. Não tinha um suricato. Nada pessoal, bunda. Logo vi. São sempre os leões que acabam ali da equipe, Cáion. Pode apostar suas pintas. Razão. E você? É para ser o mais feroz? Mostra o rugido, Cáion. Mostra o rugido. Estou por causa do seu rugido. Espera. Rugido. Ah, é verdade. Você tem que mostrar. Ok, tá bom. Eu mostro o rugido. Licença. Cuidado. Então, esse é o rugido. Foi bem diferente. É um rugido. Não foi rugido. Isso foi pai. O que eu disse? Muito obrigado, Kiara. Pai. Obrigado, minha princesa. Pai. Você pediu ao Bunga que fosse da guarda do leão? Eu falo com meus amigos sobre isso. Seus amigos? Cagar com seus amigos? Não estou brincando, pai. Meus amigos... Olo tem a melhor visão. E o mais corajoso... Leões. Acha mesmo que uma guarda do leão com a... Me escute. A guarda do leão não é uma brincadeira. Entra de quem estiver na equipe. Por favor, Cáion. Cade seriamente. Tão seriamente quanto Kiara. Mas eu levei tudo muito a sério. Zinho. Nada. E sempre contra o vento, para não sentirem... A gente vai atacá-las? Não. O ciclo da vida em equilíbrio. Se acabarmos com as gazelas é só para prender... O que o Mezingo está fazendo ali? Hienas. E o Janja está liderando elas. Tenho a impressão de que eles vão aprontar... Para vigiar. Tá bem, Kiara. Toma cuidado. Todos. Mas agora, talvez os melhores não... Mas... Precisam... Mas... Então... Recorrer... Preciso de... Não foi... Tirem... Com meus amigos... Lic,... R Swine... Cáion... Sim, Cáion. Eu sou o seu avô! Observando você! Está prestes a embarcar! Eu não sei se o papai vai me deixar liderar a... L Ingba está preocupada. Mas ele se preocupa sempre será fácil! Então... Talvez controlar, primeiro é super alto, e depois é só Do Kion, confie nos instintos Bem, até o fim das terras Confiar nos instintos Só começou Todos já vão saber Qual a hora de aço A hora de algo Eu já tomei minha decisão Agora é a hora Sim O que avisa as hienas qual é o próximo alvo Miss Gazelas, já deveria ser suficiente pra todos eles A manada está morta O quê? Não Eles não entram por comida Eles querem jogar as terras do reino no carro A gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que no O mais rápido, o mais forte e o de melhor visão das terras das hienas fedorentas Calminha, Bunga Plano Quer dizer, se todos vocês quiserem Caiam Bunga Pule Você Você tem a melhor visão Forte Nós somos a guarda do leão Por que a Tifo está demorando tanto? O papai precisa de... Tifo A guarda do leão defende Tifo 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 Procurando alguma coisa, penugem? Quem é que corre mais rápido do que eu? Entenderam? Vai, Bunga Passando Tifo 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 Que horrível Tá logo até ela Eu sou a mais rápida Mas o que que eu faço? Deixa comigo, Caio Dessa vez O seu amigo Atrás daquela pedra Ah Não consigo chegar Mas Uh Ah Usava Tifo 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 Kiara Agora Se me dá licença Valeu, Bunga Pode ser fe... A Kiara tá salva Ótimo Manda eles se juntarem Mamãe Papai Kiara E o que tava fazendo quando escolheu eles? Não É melhor vocês, seus amigos, irem embora Defendemos o ciclo da vida Você e sua turma Calma Esse é o Gito Resolveram? Uau A próxima Não será tão fácil Ha ha Ele está pronto Chegou Chegou a hora Ora Isso que o sol toca É o nosso reino Algum dia Quando você for rainha Cuidado Eu e o Bunga Estamos brincando de baobabo Tô alto Caiam E você não deu conta dele Meninos Amigas hoje Porque eu Tô treinando pra É só Pelo menos Eu já sei o que vou fazer da minha vida Chega Vocês dois parou Já tá bom Eita Pra onde fugir, Bunga? Você que pensa Soca Vem me pegar se puder Gazelas, Kiara Eu vou pegar o Bunga Ai, eu não até É um dia de brincadeira Só derrete toda preocupação Uma boa e com razão Uh, uh, uh Chão Uh, uh, uh Cinco de mar Que me ama Não tem brincar Oh, oh, oh Pelo estar Dia é um dia bonito demais Cinco de um Oh, 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 oh Faz o reino avançar Oh, oh, oh Pois é, pode ser É um dia bonito demais Cinco de mar Bunga Ainda não Peguei Uh Uh Oh Ela caiu Sombria Muito menos eu É que Meu Oso quando o Papa Terra Sombria Sabe o que mais disse Uou Ah Bunga Ah Jumbo 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 Oh, pena que não sobrou carne pra você Já, já Uma fruta do Baobá Eu quero comer algo bem carnudo no almoço Alguma Pra onde ele foi? Jumbo Bunga Se liga Matata Sai logo do que eu sou a capa Vem Bunga no chão Peguem alguém do tamanho de vocês Pega Larguem ele Acho que as i- Ia se viesse a terra sombria Do medroso Do medroso Não Rave, cabiza O que? Mã Caio Como foi que você rugiu daquele chão Aí Bunga Acreditável Rugido do Caio Foi Não, Rafiki Com certeza ele não Eu ouvi sim Mas é que É uma Acabou, Simba Precisa contar pra ele Mas Nala Chegou a hora Hora de que? Filho Vamos conversar Eu já sei tudo dessa história melosa É mesmo A gente ouviu seu rugido Diferente? Diferente, você diz Dos ancestrais Quando você ou você O que? Quer dizer que foi isso que Mas é um grande dom, Caio Ele vai tornar você o Não, não, Sim A guarda do leão O que é isso? Ah, tá bem Vai lá Conta pra mim É um bando de... Eu nunca entrei aqui Pai, que lugar é... Está a guarda do leão Ah, eles deviam fazer um... Sim Hum, já melhorou muito Já chega de tanto segredo assim Vai, me conta de uma vez E defende o ciclo da vida Ser do mais rápido Do mais forte E de melhor visão Da... Sempre Infelizmente, meu filho Do seu avô Mufasa Tinha a sua idade Tom do rugido O rugido fez o escape Ele começou a achar que ele deveria ser o rei Em vez de dar-se a destronar o Mufasa Quando a guarda do leão Para destruir a guarda do leão O poder do rugido Completamente O rugido é um tão muito poderoso Maldades cruéis Eu nunca serei Você é o líder da nova Da nova guarda do leão É você É sim, Calião Legal Mas a tarefa vai ser reunir O mais corajoso O mais Pode deixar Você é Que bom Acreditável Melhores leões da Alcatéia pra guarda Espero Uau Eu Líder da guarda Caio Caio É Dá pra parar de me jogar Hakuna Matata, Bunga Papai disse que a guarda do leão Precisa do Que eu vou convidar o animal Mais corajoso do reino Caio Eu posso não ser O maior hotel Que nem de ninguém Eu sei, Bunga É por isso que eu Eu ajudo de pedra Incêndio Inundações Eu ficaria do lado Poder pedir que se junte à guarda do leão Como é que é? Se juntar à guarda do leão Sucas Sabendo da guarda do leão? Esperar pra contar pro tio Timão e pro tio Pumba Parece Azuri, amiga da Kiara Guarda do leão, resgate Quietinha Azuri Estou presa Ai, você não estaria presa se não... Ah, elas não vão ficar brilhantes Uma boa A gente ajudava o Simba a tirar as carras Claro que eu sei Se não fosse pela gente Seu pai ainda estaria... Um... Dois... O quê? O quê? Bunga Ah, insetos rastejões Restaurante Ah, legal, Bunga Você já fez salvamentos de... O quê que foi? Ah, eu quebrei uma... Carra boa Ah, oi Kiara Você achou muitas gazecos E depois caiu de cara Projentos Hum, então Mais um Ah, tira, tira de mim Oh, turma Pessoal Escuta Só A guarda do leão Guarda do leão? Protege as terras do reino E defende o ciclo da vida Acreditável Como é que é você e o Bely? Me mandou reunir os melhores das terras do reino Perigoso É pior do que isso, Pumba Está trabalho Che, Bunga Não sei, nego Você já esqueceu da nossa filosofia, Hakuna Hakuna Matata, Tchuchimão Isso, isso O quê é Zuka Zama? O quê é Zuka Zama? Que pergunta Zom, zom, zom Zom, zom, zom Pra todo mundo sem esse Zuka Zama, zom, zom, zom E não se comode se a Zuka Zama, zom, zom, zom Apareça Como uma abelha voando pelas árvores Zuka Zama, zom, zom, zom O meu melhor Zuka Zama, zom, zom, zom Já me siga então Zuka Zama, zom, zom, zom Zuka Zuka De surpresa Zama, zama, zom, zom, zom Zuka Zama, zom, zom Vai, vai, vai Zom, zom, zom Uma bela, uma bela Zuka Zama, zom, zom, zom Zuka Zama, zom, zom Zuka Zama, zom, zom, zom Zuka Zama, zom, zom, zom Eu ainda acho que o Bunga não deveria se alistar numa... Por favor, eu preciso do Bunga na guarda do leão Corajoso sim Corajoso a ponto de fazer besti... O Bunga, você sabe que a gente sempre te apoiou Oh Bunga, eu tô tão orgulhoso que eu poderia... Por favor, vamos voltar à rocha do rei Agora precisa ser unida Por quê? Bem, a culpa é toda de vocês dois Caiam, não foi tipo assim, um rugido normal E aquelas nuvens? Agora também tem medo de nuvens E nosso humilde covil úmido Janja? Tá procurando carniça? Não, mas não conseguiu estragar nosso almoço Mandou Kion... Reunir uma nova... Do leão acabou depois do Scar... Ah! Aro! É claro que... Não sabe das histórias do reino Pelo menos é O quê? Um leão morre em rir? Quarta do leão pode ser péssima notícia para não ouvir o Kion falando Sim... A quarta do leão do Kion ganhar a confiança das terras Ah! Terra sombria Eu falei que com a guá Pegar os bichos que quisermos para comer E o que nós vamos fazer? Para antes que a guarda do leão fique pronta Tu desce a ideia Pois é, manadas de animais Hebreia se espaldará Hiena se abutre Ha! 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 O Caio não manda na gente Não! Nós só temos que aproveitar O ciclo Ha! Ha! Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Quero que as mordeu. Alvo à vista? E aí, amor? Oi, Caion. Que bom ver você. Oi, Zebo. Oi, pessoal. Quem quer escorregar? Pegada no capricho. Duente de boco. Ah, não! Agora não, bunda. Eu tô com pressa. Quê? Por quê? Pare... Pule! Pule! Pula! Mandou bem, Best. Legal. Não quis ser má quando disse que ficam engraçados coçando a ca... Oi, gente. Ajuda. O que que tá pegando, Caion? É que nós é rápida e de melhor visão das terras do reino. É por isso que eu... As terras do reino e defender o ciclo da vida. Meu tio, suricato. Nada pessoal, bunda. Logo vi. São sempre os leões que acabam ali da equipe, Caion. Pode apostar suas pintas. Razão. E você? É pra ser o mais feroz? Mostra o rugido, Caion. Mostra o rugido. Tô por causa do seu rugido. Espera... Rugido. Ah, é verdade. Você tem que mostrar... Ok, tá bom. Eu mostro o rugido. Oh, oh. Licença. Cuidado. Então... Esse é o rugido. Foi bem... Diferente. É um rugido. Não foi o rugido. Isso foi... Pai, o que eu disse? Muito obrigado, Kiara. Pai. Obrigado, minha princesa. Pai! Você pediu ao Bunga que fosse da guarda do leão? ...com meus amigos sobre isso. Seus amigos? Carar com seus amigos? Não estou brincando, pai. Meus amigos... Ono têm a melhor visão. E o mais corajoso... Leões. Acha mesmo que uma guarda do leão com a... Me escute. A guarda do leão não é uma brincadeira entre a... De quem estiver na equipe. Por favor, Caion. Pai, seriamente. Tão seriamente quanto Kiara. Mas eu levei tudo muito a sério. Zinho. Nada. E sempre contra o vento, pra não sentirem... A gente vai atacá-las? Não. O ciclo da vida em equilíbrio. Se acabarmos com as gazelas só pra prender... O que o Mezingo tá fazendo ali? Hienas! E o Janja tá liderando elas. Tenho a impressão de que eles vão aprontar... ...pra vigiar. Tá bem, Kiara. Toma cuidado. Todos. Mas agora... Talvez os melhores não... Mas... Precisam... Mas... Então... Recorrer... Preciso de... Não foi... Com meus amigos... Caion. Sim, Caion. Eu sou o seu avô. Observando você. Está prestes a embarcar. Eu não sei se o papai vai me deixar liderar a... Limba está preocupado. Mas ele se preocupa. Sempre será fácil. Então... Talvez... Controlar. Primeiro é super alto. E depois é só... Do Caion. Confie nos instintos. Bem... Até o fim das terras. Confiar nos instintos... Só começou... Todos já vão saber... Qual... A hora de aço... A hora de algo... Eu já tomei minha atenção... Agora é a hora... Sim. Caio! Bunga! Que avisa as hienas... Qual é o próximo alvo. Escazelas... Já deveria ser suficiente... Para todos eles. É a manada estar morta. O quê? Não... Eles não empurram comida. Eles querem jogar as terras do reino no ca... A gente? Mas e o que o Simba disse? E daí que não... Rápida... O mais forte... E o de melhor visão das terras... As hienas fedorentas. Calminha, Bunga! Um plano... Quer dizer... Se todos vocês quiserem... Caion! Bunga! Bully! Você... Você tem a melhor visão. Forte! Nós somos a guarda do leão! Por que a Tifu está demorando tanto? O papai precisa de... Tifu! A guarda do leão defende! Fica, Zanó! Procurando alguma coisa, penugem? Quem é que corre mais rápido do que eu? Entenderam? E... Vai, Bunga! Passando! John! É do leão do Caion! Ele... Que horrível! Está logo até ela! Eu sou a mais rápida! Mas o que que eu faço? Deixa comigo, Caion! Dessa vez... O seu amigo... Atrás daquela pedra! Ah! Não consigo chegar mais... Uh! Ah! Osama! Tifu, Kiara! Agora, se me dá licença... Valeu, Bunga! Pode ser fe... A Kiara está salva! Ótimo! Manda eles se juntarem... Mamãe! Papai! E o que estava fazendo quando escolheu eles? Não... É melhor vocês e seus amigos irem embora! Defendemos o ciclo da vida! Você e sua turma... Tava! Tava! Esse é o rugido! Resolveram! Uau! A próxima... Não será tão fácil! Haha! Ele está pronto! Chegou! Chegou a hora! Hora!